E agora, vamos fazer a faxina. Você foi faxineiro. Você tá muito chique, sabia? Fiquei chique de faxineira. Meu Deus do céu. Só não contrato com você porque é muito caro, mas... Descantar. Você foi faxineiro durante quatro anos. Exatamente. Então, vamos relembrar esse momento agora fazendo faxina. Vamos passar a limpo aqui. Bora. Tá bom? Por aqui pela cozinha, tem algumas notícias espalhadas. A gente vai passar a limpo essas notícias da sua vida. Eu vou comer essa pamonha que tá maravilhosa também. Eu vou ajudar você, pode? Pode ajudar. Gente, tem uma pamonha aqui maravilhosa. Adoro pamonha. Aqui nessa casa, já comi tanta... Hum, tá muito bom. Maravilhosa. Uma notícia. Amado Batista defende direito do cidadão ter armas em casa. Conta, Amado. E claro que eu defendo. Né? Como é que só os bandidos podem ter armas? Nós temos que desarmar os bandidos. E o cidadão, a família brasileira tem que ter o direito de ter uma arma em casa pra se defender. Não os bandidos. Os bandidos são... Essa coisa mais ridícula de desarmar a população brasileira. Isso é uma coisa ridícula. E deixar os bandidos armados. Por isso que a violência só aumenta. Porque o bandido sabe que não tem nada em casa. Chega e enfia a arma e acabou. Cada um responde por aquilo que fizer errado. Não é? Mas você tem o direito de ter uma arma em casa pra se defender. Vamos lá. Próxima. Vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Cheio. Ixi, quebrou. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mais uma aqui. Polêmica. Polêmica. Eu e meu parceiro Vicente Dias erramos feio ao batizar a música O Fruto do Nosso Amor. É verdade. Porque ele fez a música e botou O Fruto do Nosso Amor. E eu metido, falei, esse nome é muito grande. Vou botar um nome menor. Botei Amor Perfeito. E o povo consagrou a música como a música do hospital. A sala de cirurgia. É, a sala de cirurgia. Exatamente. Enquanto nós erramos, se tivesse, se fosse pelas pessoas, pelo povo, iria chamar a sala de cirurgia. É verdade. É a sala de cirurgia quem chama. Exatamente. Vamos lá. Mais uma notícia. Mais uma notícia da sua vida. Vamos limpar aqui toda essa história. A verdade surgiu. Depois que perdi meu pai, descobri que ele tinha outra família além da nossa. Minha mãe já sabia disso há muito tempo. Ele teve um romance paralelo. Com uma prima da minha mãe. Eles eram primos, os três primos. Tipo, uma prima assim. Não precisa de amiga, né? Então, ele teve um romance paralelo ao casamento. Teve duas filhas. Uma eu não conheço. Mora aqui em Goiânia. A outra a gente se relaciona normal. É como se fosse filho do meu pai e da minha mãe. É normal.